É uma presença aqui dentro da casa, que queira se comunicar com a gente. Pode chegar aqui perto desse aparelho. Se ele acender a luz aqui, é só chegar perto. E a gente não tá aqui pra afrontar nada, nem ninguém. Tô vendo uma voz de uma mulher, uma mulher que se encontra aqui. Entendi, pode repetir o teu nome? Tem alguma entidade aqui presente também, sim ou não? Sim. Sim. Lembrando que a gente não está aqui pra afrontar nada, nem ninguém, tá? Estamos aqui com todo respeito. A gente pode gravar essa casa? Ou tem algum problema? Não. Vocês querem que a gente saia? Sim. Sim. O que vai ser de almoço hoje? Ferrugem que eu vou usar ainda. Que legal. Ana! Fala rapaziada, seiborgue na área. Começando mais um vídeo pra vocês. Tô aqui com a... Galera, seja bem-vindo ao meu canal. Não esquece de se inscrever, deixar o like, comentar muito, galera. E compartilhar os nossos vídeos, rapaziada. Tô falando pra compartilhar. Porque a galera tá gostando de a gente ir nas casas. Lembrando que eu fiz esse canal pra react sobre coisas sobrenaturais, coisas aradas. Mas, não adianta, né? A gente fazer react e não ir nos locais. Mostrar pra vocês o que realmente pode acontecer ou não. Lembrando que eu já tenho um canal de exploração. Tá lá, Seaborgue Urbex o nome, tá? Então, tem várias casas que a gente já foi. Essa, a gente já gravou, tá? Essa que está ali no fundo, ali, ó. Gravamos lá naquele canal. Gravamos. Está no outro canal. Mas a gente resolveu voltar aqui. Vou testar o K2 na casa. Fazer o Spirit Box. Não. Vou. Se quiser trocar uma ideia comigo, vai lá no Seaborgue Urbex, que é o meu Instagram. Lá, respondo todos, tá? E você que está enjoado aí de ver, não saber o que é real, o que não é, sobre o sobrenatural, canais que fazem feio, coisa arada, está no lugar certo, tá? A gente entra na casa. Se acontecer alguma coisa, aconteceu. Se não acontecer, a gente posta o vídeo da mesma maneira. Então, aqui, nada além da verdade, beleza? Então, bora pro vídeo aí, parar de enrolação e já deixa o like no começo. Caiu, não caiu, caiu, não caiu. Galera, olha só essas figueiras que tem aqui já no começo da... Da quê? Da casa, né? Do terreno. Olha, vou ver se vocês pegam essa visão que a gente está tendo aqui, ó. Olha aí. Eu nunca vi figueira tão bonita. Eu acho que é figueira, né? Ah, achei que você ia falar de mim. Ah, também, linda demais. Deus, o livro, o tindereito. Olha ali. Nossa, parece que é calendário, ó. Aquelas fotos de calendário, tá ligado? Então, vamos parar de enrolação, rapaziada. Vamos entrar ali. Lembrando que não tem essa casa... Pelo menos a gente não sabe de nenhuma história de assombração ou coisa do tipo. O que a gente sabe é uma casa muito antiga. Da família Reco. Família Reco, uma família muito influente aqui. Uma família que muita gente gosta ou coisa do tipo. E eles são muito influentes aqui nessa região. Eu não vou estar à localização, né? Porque sabe como é, os vândalos podem vir aqui e estragar a casa. Mas não vai não, porque tem gente aqui do lado. É, mas vai saber, né? Mas o que a gente sabe é que parece que eles vão reformar a casa, né? Mas por ser uma casa muito antiga, eu acho que os primeiros moradores já partiram dessa para melhor. E por isso que a gente vai fazer uma investigação aqui. Tem um plano de restauração aqui no caso. Já falaram. E vamos ver aqui o que... Gente, eu escolhi essa casa para botar. Porque ela é uma das minhas preferidas. O sonho é morar nela. É? Que bom. Mas é bom mesmo, olha aí. Botar um balanço lá, né? Balanço, uma rede. Mas tem que ser bem reforçada. Ela é uma das minhas preferidas. Tem que reforçar para aguentar essa bolinha. Olha esse chão. Está fechado ali a porta ali. Não, não está aberto. O piso. Vamos entrar? Vamos entrar lá na frente, a porta está aberta. Rapaziada, já estou com o K2 na mão, tá? A casa é bem grande, olha. Olha que top. Essa areazinha assim, olha. Que pega, envolve a casa toda essa área. É muito linda. Que top. É bonita, né? Tem um resíduo da família recoleta. Tem. Tem. Olha só, rapaziada. Primeira festa, família recoleta. Eu participei. Não participasse não, mentirosa. Está escrito ali, olha, embaixo. Dá para ver que é uma família que é uma família muito familiar. É grande. Família, mas já está caindo, tem que tomar cuidado, olha. Olha, em cima, como é que está o teto. Mas que é bonita, é bonita, hein? É que não está pensando. Bem bonita, né? Coitada. Duas horas depois. Dá mais uma voltinha. Começa a estar calor. Depois é só fechar de novo. Incessa. Que lindo. Gente, que lindo. Olha só, esse... Isso aqui, não sei o nome disso. Fugiu da cabeça. Azulejo. Olha só, isso aqui. Isso aqui, olha só, que isso aqui. Eu conheci e ainda sabia o que é. Azulejo. Fugiu da cabeça. Olha que lindo. Olha que calor. Ah, esse aqui deve estar bem mais fresco do que lá fora. Ah, que coisa linda. Bem alta. Tá. Ó, mas assim, ó. Botaram até forro PVC, então, significa que moraram aqui recente. Rapaziada, lembrando que a gente já está com o K2 aqui, tá? A gente vai passar o K2 pela casa. Ó, fogãozinho a lenha aqui, ó. Fogão a lenha top. Ó, a visão aqui, ó. É tudo um campo aberto. O terreno aqui é gigantesco, tá ligado? Tá, porque é que eu me sinto bem aqui. Por isso que eu boto essa parte. É que é top, ó. Ó o ar. Nossa Senhora. Aqui já caiu mais uma parte. A última vez que a gente veio aqui, eu acho que não estava dessa maneira aqui. Ô cara, você fica ali lá no ar. Senhora. Ó, galera. Vamos passar o K2 aqui pela casa. Primeiro pra ver se vai dar um pico. E depois a gente vai mostrar a casa direito aqui pra vocês. Com licença. Tem alguma presença aqui dentro da casa que queira se comunicar com a gente. Pode chegar aqui perto desse aparelho. Se ele acender a luz aqui, é só chegar perto. A gente não está aqui pra afrontar nada, nem ninguém. A outra já está lá brincando com a lanterna. Criança pequena. Lembrando, rapaziada, que o K2 pode identificar espíritos, entidades. Pode acender por alguma energia que tem aqui dentro. No caso, energia elétrica não tem porque está toda desligada essa casa. Mas energia mesmo do local. Alguma coisa que pode ter acontecido aqui dentro. Ou coisa do tipo. Tanto energia boa, como energia ruim, tá ligado? Pode chegar aqui perto do K2. Olha essa visão, rapaziada. Olha, se liga pra vocês terem uma noção como essa casa figueira está ali. Essa casa é muito top. Lá vem a exploradora. Olha. Isso aqui está dentro da caverna. O K2 não deu nenhum pico ainda. Mas essa janela aqui é top demais. Essa visão. Rapaziada, a gente vai mostrar a casa agora com detalhes pra vocês. Vou ficar segurando o K2. Se der algum sinal, eu vou avisar vocês. E depois a gente vai fazer um Spirit Box. Beleza? Então bota... Está no modo avião o seu celular? Tem que estar tudo no modo avião. Galera, é muito importante deixar o like pra ajudar o canal. Comentar muito se querem mais ver o Cyborg nessas casas aí. Lembrando que a gente trabalha com a verdade, rapaziada. Aqui vocês não vão ver K2 acender. Vai ficar o tênis no lado. Meu Deus do céu. Esse não é bem certo. Rapaziada, dá um desconto. Dá um desconto. Dá um desconto que ela não tomou remédio hoje, tá? E... Não perdi até o que eu estava falando. Ah, teve uma pessoa que comentou o Cyborg. O teu K2 deve estar com problema porque não deu sinal na casa. Rapaziada, isso é normal, tá? O meu K2 em vários lugares já acendeu, tá? Então, não é porque não acende em uma casa que está com problema. É porque, geralmente, vocês estão acostumados com alguns canais, né? Não são todos. Que em todo lugar acende, em todo lugar dá aqueles picos. E isso não é real, tá ligado? Eu trago a realidade pra vocês. O meu K2 não é manipulado de maneira alguma. Em vários lugares já acendeu, já falei isso. Quem me segue faz tempo vai entender que é o mesmo K2 que eu uso. Então, não é porque não acende também. Não quer dizer que não tem alguma coisa na casa. Às vezes é porque eles não estão conseguindo se comunicar pelo K2. Ou, às vezes, é porque eles realmente não querem chegar perto ou coisa assim. Então, a gente tem que explicar isso pra vocês. Posso dizer que está calor, né, Feia? Vixe. Vixe Maria. Olha lá. Eu estou no forno. No forno. Agora eu vou mostrar as casas. Mas acho que tu está sentindo mesmo. Estou no suador. Eu estou, eu estou. Ah, vai, vai. Olheira seca. Mãe, ele botava a carregação na montanha. É, tá. Esse aqui é um quartinho pequenininho. Quartinho pequenininho? Que era com hóspedes. Pode ser? Não sei. Ou não, né? Olha a baita porta. Baita porta, hein? Olha só a maçaneta. Maçanetareta, hein? Hum. Dá aqui essa câmera. Se queimou. Claro. E eu estou com a coisa aqui, tá? Qualquer coisa eu venho. Hum. O que foi? Eu estou desligado. Não tem nada, não tem nada. E eu vou tentar... Eu quero quarto de menino. Por quê? Azul? Ou verde, sei lá. Quer ver o que é rosa? Mas é rosa, mas eu estou nele. Mas a casa é alfona, né, cara? O outro quarto, beige. Aqui tem uma lâmpada. As portas, que bonita. Aqui tem alguns documentos. Lembra que a gente achou aquela última vez, né? Isso aqui é. Aqui, esse aqui é exame de alguém, ó. Hospital João Batista. Olha! Zeferino Reco. Morro da Fumaça. Aqui morava o Zeferino Reco. O Reco é uma marca de lingerie bem top. Então, se abraço, não é? Sério? Olha essa porta. Tem alguém ali? Vou deixar essa câmera virada para o corredor, se caso aconteça alguma coisa. Ó, a porta de duas folhas. Deixa eu ver se aqui vai pegar alguma coisa. Cuidado que aí tem marimbondo, hein? Fazenda, eu vou deixar essa câmera virada para o corredor, se caso pegar algum... Até a EVP, tá? Pode pegar aqui, que ela vai estar ligada direta. E... Alguma imagem, algum... Algum Orbis, coisa... Fechou? Tá pegando agora? Ó, agora... Já que nós estamos... Ui! O que foi? Marimbondo, né? Olha aí! Deixa eu esquecer. Deixa eu saber, que eu tenho alergia. Ó, que dá alta as fotos, né? O que tu acha? Tá, vamos. Aqui era a copa, né? Copa, sala de jantar... Acho que é copa. Aqui era a copa, sala de jantar. A copa, sala de jantar, aqui era a cozinha. Copa? É. Nunca eu ia... Não é que eu ia falar de copa, né? Que isso, seu... Estou aqui. Tá amarrado, Deus do livre. Quase que eu saio correndo. Não, aqui era... A cozinha? A cozinha era não ter fogão, né? Ah, e nem sempre, né, Rafael? Como assim? Nem sempre. Cozinha não era que tem fogão, então é o quê? Aqui é onde fazia comida? É. Aqui era a cozinha, e aqui era a condição do sal. Entendeu? É, pode ser. Aqui era a mesa, onde tinha os banquetes. Hum, hum. Eu sei porque eu fui muito rico na outra vez. Ali era a cozinha. A família rica é assim. Reco. Cozinha. E se comiam aqui. E ali é a cozinha aqui, ó. Minhas janelas, né? Ali era a sala. Deixa eu me comentar. E eles comiam aqui. Aqui é a sala de estar. De estar? Lembra, você tem uma presença aqui olhando o anjo, observando. Pode chegar perto do canal, está? Não acendeu. Ah, Rafael, eu fiquei nervosa. Ah, minha câmera, minha lanterna está com a bateria fraca. Boa, é porque estão se dando energia, daqui a pouco você consegue se convocar. Então, para um pouquinho. Se tem alguma algo sobrenatural, algum espírito, alguma entidade queira se comunicar por barulho, dá um toque ou algo do tipo. Dá um toque. Consegue fazer um barulho para a gente ver que você está aqui? O que? Só está. Você está cheio de aranha. Ah, é. Está valendo. Não deu nada. Não deu nem a própria vida. Eu senti um negocinho que foi bicho. Em casa de madeira, o fogo velho caindo, vai estralar mesmo. Olha, tem chave. Isso é antigo, hein? Uhum. Bem antigo, né, Luna Paula? Uhum. Gente, ela gosta muito que chama ela de Paulinha. Deixa aí. Ah, fica quieto. Eu não gosto, Jota. Paulinha para o mesmo. Fala a boca. Não vai botar isso no vídeo. É. É aquele que é isso. Seu ridículo. Olha. Ele é o Kiko. Ele adora que chama ele de Kiko. Olha as bochechas. Vou cortar. É. Ele ama que chama ele de Kiko, gente. Igualzinho. Depois que tira essa barba, então... Nossa, irmão gêmeo. Vou cortar, né? Pode falar um pouco. Olha. Olha. Mais bom, né? Deixa esse aqui. Deixa esse ali que eu tenho alergia. Olha que dá alta foto. O que tu achas? Deixa esse ali que eu tenho alergia. Olha que dá alta foto. O que tu acha? Tá, vamos. Aqui era a copa, né? Copa, sala de jantar. Acho que é copa. Vocês falam. Aqui era a copa, sala de jantar. A copa, sala de jantar. Aqui era a cozinha. Copa? É. Nunca eu ia falar. Nunca eu ia falar de copa. O que é isso, senhor? Estou aqui. Tá amarrado. A Deus do livro. Quase que eu saio correndo. Aqui era... A cozinha. A cozinha era não ter fogão, né? Ah, e nem sempre, né, Rafael? Como assim? Nem sempre. Cozinha não era que não ter fogão, então é o quê? Aqui é onde fazia comida. Aqui é a cozinha. E aqui era onde se almoçava. Entendeu? É, pode ser. Aqui é a mesa, onde tinha os banquete. Eu sei porque ele já foi muito rico na outra vez. Ali era a cozinha. A família rica é assim. Reco. Cozinha. E você comia o quê? E a minha comia aqui, olha. Ali as janelas, né? Ali era a sala. Deixa eu me comentar e eles comiam aqui. Aqui já tinha a sala de estar. De estar. Lembra, você tem uma presença aqui, olhando o anjo, observando. Pode chegar perto do calor, está? Oh, 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 não acendeu. Ai, Rafael, eu fiquei nervosa. Ai, minha câmera, minha lanterna está com a bateria fraca. Ou é porque estão se dando energia, daqui a pouco você consegue se convocar. Para um pouquinho. Se tem alguma algo sobrenatural, algum espírito, alguma entidade queira se comunicar por barulho, faz, dá um toque ou algo do tipo. Dá um toque. Consegue fazer um barulho para a gente ver que você está aqui? Isso é antigo, hein? Uhum. Bem antigo, né, Dona Paula? Uhum. Olha o pessoal aí que a gente vai fazer. Oh, caiu essa parte aqui, né? Ah, fala o pessoal aí que a gente vai fazer o Spirit Box também. Galera, agora a gente vai fazer o Spirit Box, né? Contra a minha vontade. Mas a gente vai fazer. Carada, desliga isso aí. Eu vou achar, mas então eu vou achar. Qual o que tu vai usar? O Spirit Box que eu uso é o Bips BCN, tá, rapaziada? Bom dia. Bom dia. Tem algum espírito, alguma presença que queira aqui se comunicar? Sim ou não? Tem. Tem. Tem, falou. Estou vendo uma voz de uma mulher, uma mulher que se encontra aqui. Aham. Qual é o seu nome? Posso saber o seu nome? Qual é o seu nome? Eu não entendi. Pode repetir o teu nome? Irene. De novo, Irene. Escutar a sirene também? A segunda vez. Falou uma vez e você entenda depois que ela falou. O seu nome é Irene, sim ou não? Sim. Dona Irene, você morou na casa? Não. Não? Conhece. É. Não, conheço. Ah, você conhece quem morou aqui dentro da casa? Você está precisando de ajuda? Sim. Qual o motivo que você não consegue se libertar dessa casa? Falou uma frase longa que eu não entendo. Para opa, passou alguma coisa no passarinho na janela e o que eu vi com uma sombra, não? Obrigado. Aqui, rapaziada, ali tem uma iluminação ali, ó, que está refletindo aqui, ó, no chão. Mostra aqui. Eu vi que passou alguma coisa, mas pode ser algum passarinho que passou ali em cima e deu uma... Eu vi ali, tá ligado? É... Quantos espíritos tem aqui nessa casa? Saúde. Saúde. Saúde, fala. Quantos espíritos tem aqui dentro da casa? Quatro. Tem quantos? Tem. Cinco. Cinco? Com eu. Com eu. Dois. Com eu? Falou com eu, né? Tem. É... Eu entendi que tem cinco, ou tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Cinco. Eu acho que é cinco que eu estou entendendo. É, você consegue chegar aqui perto desse aparelho que eu tenho na mão aqui para mostrar que você está aqui mesmo? É só chegar perto, ele vai acionar. Lembrando que eu estou com todo o respeito aqui. É, para mim. Eu acho que eles estão falando entre eles, né? Aham. Tem que botar a câmera perto do... Tem que segurar ela. Será que chegar perto desse aparelho aqui? Vocês estão precisando de ajuda? Tem alguma entidade aqui presente também? Sim ou não? Sim. Lembrando que a gente não está aqui para afrontar nada, nem ninguém, tá? Estamos aqui com todo o respeito. A gente pode gravar essa casa? Ou tem algum problema? Vocês querem que a gente saia? Sim? Tá bom, então a gente vai sair com todo o respeito. Não estamos aqui para afrontar vocês. Vocês querem que a gente faça uma oração ou coisa do tipo para vocês, sim ou não? Sim. Então a gente vai estar fazendo uma oração, respeitando vocês. Tá bom? Vamos fechar o portal aqui com todo o respeito. A gente vai estar fazendo uma oração ou coisa do tipo para vocês. Então, rapaziada, a gente já fez aqui. Eu vi que com certeza tem uma entidade aqui na hora de que eu perguntei e a lei falou. A gente já fez oração, tudo. E vamos mostrar mais um pouco a casa ali por fora para vocês, beleza? A linha está ali. Toda a vida que faz o Spirit Box ainda entra em choque, mas é normal. É, como a gente falou, quando eu entrei, rapaziada, quando eu entrei para o mundo do YouTube, eu até falo, quem me acompanha sabe que eu até levava o Spirit Box na brincadeira, tá? Eu meio que zoava ali porque eu não acreditava. Então, eu fazia como se eu não estivesse falando com ninguém. E depois que eu fui criando experiência, fui nas casas e comecei a ver que realmente o sobrenatural existe, eu comecei a ver que as respostas do Spirit Box começou a dar certo. Então, eu vi que realmente eu estava brincando com coisa séria. Eu já falei que não é errado a gente dizer que errou. Eu errava muito no começo do canal brincando com o Spirit Box. Mas é como eu falei, eu não acreditava. E depois que eu comecei a acreditar, estudar mais sobre o sobrenatural, a gente já está indo mais ou menos, faz mais de dois anos que a gente está indo nas casas abandonadas, casas assombradas. E é por isso que eu digo para vocês, sobrenatural existe sim, mas não é como a maioria aí faz. Bate porta, bate... é bem difícil acontecer isso. Então, a gente quer trazer a realidade para vocês. E a gente espera que vocês ajudem, para vocês que gostam de um sobrenatural sério e também com um senso de humor. para não trazer o conteúdo pesado para toda a família conseguir assistir e levar coisas boas para vocês também, beleza? Não está gravando. Está. Feio. Então, rapaziada, a gente vai mostrar um pouco a casa ali por fora, ali, está bom? Deu para ver aquele... Ah, e mais uma coisa, galera. Eu recebi um comentário de uma escrita que falou para a gente usar, para ficar mais alta a comunicação, aquela caixinha, né? De... Ah, para fazer o Spirit Box? É. JBL? JBL. E até eu ia trazer o uso e eu esqueci, mas o próximo vídeo já vai ter a caixinha amplificadora para você escutar melhor o Spirit Box, beleza? Vamos lá na rua. Cadê o fogão, né? Cadê o fogão, né? Cadê o fogão, né? O que vai ser de almoço hoje? Ferrugem com arenguinha. Que legal. Ana! Ela estava com saudade de fazer isso. Para, para. Ela é a dela. Maricuoto! Ah, orelhuda. Deu, vamos lá. Vamos finalizar ali na figueira mesmo. Tem outra figueira lá, ó. Filma lá. Então é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo aí. Espero que vocês gostaram. Fica ligado que esse ano a gente vai gravar vários lugares tops para vocês. Lugares aí que tem histórias incríveis. E não esquece de deixar o like, comentar aí. Tchau. Ixi, animadinha. Tchau. Faz direito. Tchau. Já foi aí. Ó, tu tinha direito.